E vocês estão achando que foi só limão e hambúrguer? Também teve ovo na parada, tá? Sumiram os ovos do Davi. Três ovos que o Davi estava aguardando lá. Onde estão os ovos do Davi? Esse é o grande mistério do BBB 24 no momento. E amanhã a gente vai falar detalhado...